Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Natel e eu estive duas semanas internada com Covid, estive na UTI, por isso estou com oxigênio, agora estou em casa e por isso também, por duas semanas, o canal ficou sem vídeo. Eu tive uma lesão grave nos pulmões, dos dois lados, que tomou 70% do meu pulmão e ainda estou em recuperação, fazendo fisioterapia e ainda estou no oxigênio em casa, para aos poucos ir deixando até restabelecer o funcionamento dos meus pulmões. Então, eu quero mesmo assim gravar um vídeo para o canal, uma leitura de um livro que eu recebi de de presente do meu amigo Wellington, que está lá na Espanha, que mandou para mim, Torto Arado, de Itamarvira Júnior. E eu quero ler um trecho para vocês e também treinar um pouquinho meu fôlego. né? Então, vamos lá. Voltei para casa, apoiada em minha mãe e em Belonísia, pulando de um pé só. Afora, o corte profundo que me impediria de colocar o pé no chão por muitos dias, senti certo alívio ao perceber que minha irmã havia voltado a se comunicar comigo. Ela me serviu de apoio por semanas, junto a Domingas, permitindo que andasse com as mãos repousadas em seus ombros nos deslocamentos que precisava fazer. Sofriu um tanto com o pé cortado, sem poder andar por terreiro e quintal, por roça e beira de rio. Aquele era o nosso pacto de vida, desde o fatídico dia em que a faca de Donana havia defendido nossa história, decepado uma língua, impedido a produção de sons, ferindo a vaidade de uma mãe d'água, mas unindo duas irmãs, nascidas do mesmo ventre, em tempos diferentes, pela vida até aquele instante. Meu encanto por primo severo não era maior do que o que sentia por minha irmã, do sentido de proteção que lhe devia, da proteção que ela me devotava também. Não fosse o pé ressentido pela ferida que a tarde de pesca me havia produzido, talvez permanecesse ainda por mais tempo distante de Belonísia. Sem a comunicação era como se nos silenciássemos mutuamente, era silenciar o que tínhamos de mais íntimo entre nós. Sem poder me tocar, ela não poderia sentir a vibração da respiração em meu corpo. Sem poder lhe tocar, não poderia sentir a velocidade com que o rio de sangue corria em suas veias. Não poderia saber, a partir da sua agitação interior, seus humores, se bravos ou mansos. Não poderia olhar para meus olhos e perceber, apenas com o exame dos meus movimentos, o que intencionava. Aos poucos, fomos superando a desordem e, ao mesmo tempo que nos aproximávamos, evitávamos falar sobre Severo. Ele passou a ser apenas mais um membro da família e, na distância de nossos sentimentos, todo o encantamento que ele nos produziu pareceu estar enterrado. Era esperado que o tempo cuidasse daquela paixão repentina e nos devolvesse apenas os laços de família. Meu pai, misteriosamente, parecia não saber sobre o ocorrido, ou, se sabia, preferiu não demonstrar, por qualquer motivo moral ou místico, que nunca poderíamos saber. Voltamos a ver primo Severo em nossa casa, nas brincadeiras de jarê, acompanhado de tio Servó e Hermelina, além dos primos menores que cresciam espantando a praga do chupim dos arrozais. Fazíamos cumprimentos formais, sem grandes emoções, como quando o conhecemos ao chegar à fazenda. Crescíamos a olhos vistos. Eu e Belonísia já enterrávamos nossos restos de regra com um punhado de terra. Cobrimos nossos seios com tecido para que os mamilos não despontassem através do pano de nossos vestidos. Esse é um pequeno trecho de uma saga incrível, torturado, a história de duas irmãs em terras quilombolas, e suas aventuras e suas paixões e, principalmente, todos os embates que se dão em torno das histórias quilombolas e da riqueza cultural que nasce da veia dessas pessoas, né? Então, eu recomendo fortemente a leitura de Torturado. Tem um plot twist fantástico, é emocionante a história, com descobertas, você vai desvendando coisas, ao mesmo tempo em que é possível trabalhar e entender um pouco da realidade colonizadora, imperialista, em torno dos povos que foram escravizados em nossas terras. Então, recomendo essa leitura. Agradeço todo o apoio, as mensagens, os presentes, o carinho de todos para a minha recuperação. E quero reforçar aqui no canal, se protejam, isso não é brincadeira. No meu Instagram, mais pra frente, eu quero compartilhar algumas coisas do que eu vivi, do que eu vi, do que eu testemunhei nessa pandemia, nessas duas semanas que eu fiquei internada. Eu me cuidei muito nesse período. Infelizmente, com quem eu moro não se cuidou o suficiente, ou não teve algumas situações e eu acabei pegando de pessoas com quem eu moro. E é muito complicado isso, porque nós precisamos nos cuidar coletivamente e não apenas individualmente. Então, fica aqui a dica da leitura da semana, que é preciso pensar para além de nós, é preciso pensar no território corpo, no território terra e uns nos outros, para que todos sobrevivamos. Fica aqui a dica, boa semana para vocês, boas leituras e até a próxima!